E aí galerinha do canal, simbora pra mais um vídeo aí de unboxing Este vídeo eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês produtos que eu estou repondo Que tá chegando normalmente, tá pessoal Eu vejo muita gente falar aí sobre drones, aí eu vou tá abrindo esse drone aqui Ele sempre chegou normal, ele deu uma amassadinha aqui, né, na caixa Vocês podem notar Mas está chegando normalmente, claro que ele está dentro da cota ali, ó, dos 50 dólares, né Vocês podem notar que tá ali 45 dólares, 0,3 centos de dólares RC drone O seu código de rastreio, e-pact Vocês podem tá pegando aí e olhando quanto tempo que demorou pra chegar pra mim Eu vou deixar o link na descrição pra quem queira comprar, né Vamos tá abrindo ele aqui já Eu não tenho vídeo de completo sobre esse drone Porém é o drone que eu mais vendo aqui na minha região É um drone muito bom Da JJRC Em breve chegará mais reposição Pena que a gente não pode comprar de bastante, né A gente comprar de um por um pra não ter problemas A caixa veio bem amassada Espero que não tenha acontecido nada com o conteúdo, né Só vamos tá abrindo aqui E conferindo Vamos ver se esse negócio tá inteiro E conferir a coisa aqui Aqui vem os manuais Vem o pezinho Uma vez que eu consegui retirar ele aqui Não danificar mais do que já foi danificado Vocês podem notar que a hélice aqui deu uma Amassada legal, né Mas aparentemente está inteiro Apesar da hélice aqui tá Amassada Porém aqui como vem hélice reserva Eu não tô muito preocupado Veio quatro hélices reservas Então é só trocar essas duas aqui Ainda vai ficar mais duas reservas Na verdade não tem nem muita necessidade de trocar Vai muito do drone Eu tenho que testar no voo Ver se vai dar diferença, né Mas tá aí o drone Vem aqui os seus acessórios Esse é o suporte pro celular Você coloca no controle Esse aqui é o seu controle Vem aqui e coloca o suporte E aqui você coloca o celular Beleza Aqui dentro vem essa pecinha aqui Que é pra você colocar Aqui no controle No analógico do controle Tem o seu carregador USB Uma chavinha Aqui a câmera Marca esteja inteira também E Aparentemente está inteira, né Graças a Deus Essa câmera Ela é só encaixada aqui Pessoal Primeiro vem essa pecinha Que também vem aqui Você encaixa Você encaixa ela aqui E depois encaixa a câmera Encaixou ela aqui E encaixou a câmera Aí vem os dois pezinhos Deixa eu só dar uma montada Rapidão aqui pra mostrar Pra quem nunca viu este drone, né Eu já tenho vídeo aí No canal de inbox dele Eu montando ele Falando um pouquinho dele Porém não mostrei o voo dele Tá lá Tá montado Aí é só colocar os protetores de hélice Que vem aqui também Vem protetores de hélice Veio quatro Cinco Não, veio mais Veio quatro Veio seis Então veio dois protetores de hélice reserva Mais dois pezes reservas Muito bom, hein Veio bem completo este drone E é isso aí Vamos deixar de lado aqui Vamos estar abrindo o outro pacote ali Pra vocês terem alguma dúvida aí Deixa aí nos comentários Eu vou estar te respondendo assim que possível Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser comprar Direto com o vendedor Vamos pro segundo pacote aqui Outra reposição Essa reposição aqui Na verdade é pra mim As primeiras que eu comprei Vocês podem olhar aí o rastreio Aqui como foi declarado É uma câmera, né Câmera externa As primeiras que eu comprei Eu fiquei pra mim mesmo Ela é uma câmera externa De segurança Ela é meio que blindada Ela Muito boa esta câmera, né pessoal O custo-benefício dela é muito bom Você vai poder Instalar ela Fora da sua casa Ela é de metal Então ela é bem resistente Se tiver algum Vândalo Provavelmente ela vai Vai suportar ali Alguns Algumas pedradas Algumas paladas Sei lá Mas aqui Eu tenho o cabo De alimentação Aqui tem a parte Do reset Pra você resetar a câmera E aqui a parte do Da internet Cabo de internet Se caso você quiser usar o cabo Ou você pode usar Via Wi-Fi Aqui dentro do pacote Vem a fonte Da fonte de De alimentação Você pluga aqui Vem também um cabo de internet Caso você não tenha E vem A antena Pra você conectar o Wi-Fi Da sua residência Ou do seu comércio Se caso você for usar no seu comércio Instalou aqui Vai lá e instala o aplicativo Vou deixar no card aí O vídeo que eu fiz Dessa câmera Pra você estar assistindo Um pouquinho mais completo Que esse Aqui também vem o manual Vem em inglês E se não me engano Vem em chinês Vem a chavinha Aqui Pra você estar fazendo Muita intenção Abrindo a câmera E vem um Esse aqui é pra vedar Você vai colocar aqui Na parte traseira E vai vedar Pra que não entre Nenhuma água aqui Por este buraquinho aqui E vai cair lá dentro Da câmera A câmera é muito boa A qualidade de imagem dela É boa Não é uma das melhores Mas é boa Mas o lado bom dela É a resistência Ela pode pegar chuva E ela é bem forte Ela não é plástico Então ela vai aguentar Muita pancada Antes de ser quebrada Aqui na parte de baixo Você desaparafusa ele E tira Essa tampinha Onde vai ser colocado O cartão de memória Pra você gravar O dia a dia aí Onde você estiver monitorando E é isso aí pessoal Antes de mais nada aí Antes de mais nada não né Deixa seu like aí Se inscreva no canal aí Ative o sininho Pra você não perder Nossos vídeos E é isso aí Infelizmente esse aqui Veio amassado Já é a terceira encomenda Essa semana Que chega dessa forma Pra mim Não sei o que que tá acontecendo É só Só falta ser sacanagem comigo Algum invejoso Sei lá Não sei Mas é dentro do correio Isso pode ter certeza pessoal Fica a dica Até a próxima Bye 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 Tchau.